Família, na ponta de paz, 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 Mas acabam perdendo o perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, eu também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, eu também quero catuca